Olá pessoal, tudo bem? Hoje aqui a Plasma Filmes está em São Paulo Estamos fazendo um trabalho aqui na cidade, na terra da garoa Então está sendo um trabalho bem legal Que em breve vai estar sendo lançado Então você que quer um trabalho da Plasma Filmes Entre na nossa página, entre lá, curta lá Nossa fanpage, no Instagram, no Facebook, no Twitter Valeu, um abraço, saudações de São Paulo, tchau! Tchau!